Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, tem Gustavo Lima, até de madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, 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 Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein? Acesse esterrasertanejas.net Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Sábado na balada O quê? A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein? Ai, 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 se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, 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 eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein? Tomei coragem e comecei a falar Ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Qui dit dete te dit huissier Lui dit assis dans la merde Qui dit amour dit les gosses Dit toujours et dit divorce Qui dit proche te dit deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls Qui dit crise te dit monde Et qui dit famine et dit tiers monde Et qui dit fatigue dit réveil Encore sur de la veille Alors on sort pour oublier Tous les problèmes Alors on danse 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 Então, danse E aí tu diz que é terminado Car pior que isso, seria a morte Quando você acredita que você não sai Quando não tem mais não tem mais ainda E isso é a zique ou o problema Ou o problema ou a música Isso te prende as tripas, isso te prende a cabeça E aí tu pries para que isso se arrumasse Mas é teu corpo, não é o céu Então você não fugir mais os olhos E aí tu cries ainda mais forte Mas isso persiste, então chante Então você chante Então você chante Então você chante E aí tu faz Seulem quando é terminado Então você danse Então você danse E aí 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 Dental Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Acesse esterrasertanejas.net Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Vai! Tomei coragem e comecei a Salut Eosta, nixonין? Tocai que eu... Alman... Alman se me mata Alman se me mata Alman se me mata Alman se me mata Ac Kuraga Ac compares I'm kind of a life Tomei curaga Alman Ad Ameri Acỏi